Fala pessoal, tudo bem? André aqui, vou fazer um update para vocês nesse domingo, porque eu sei que vocês estão aí também, provavelmente assim como eu, ansiosos aqui com o mercado, o Bitcoin está extremamente bullish numa região aqui que eu considero uma resistência bastante forte, vou comentar para vocês aqui sobre isso, os indicadores de sentimento estão bem interessantes, mas eu queria fazer aqui as ressalvas em relação a ser pequeno, só é forçar o que eu comentei no vídeo de sexta-feira, mas mostrar para vocês aqui algumas outras informações e até responder alguns comentários que eu tive aí, o pessoal falou até inclusive no Telegram sobre isso, enfim, recebi algumas mensagens, eu queria comentar sobre esses pontos, tá? Vamos olhar então o indicador de sentimento, vamos olhar aqui a Reblock também, como é que está a situação aqui dos níveis de liquidação, tá bom? Então é isso, vamos lá para o vídeo de hoje. Então pessoal, vamos começar aqui o vídeo olhando aqui de novo, só reforçando o diário aqui para o Bitcoin, o que a gente pode, né, tem que ficar atento, tá? Porque a gente rompendo essa região dos 45, a coisa pode ficar bem interessante, tá? Mas lembrando que a gente tocou aqui nessas regiões acima, aqui na região dos 45 e 700, já fizemos toques aqui nas regiões, né? São geralmente regiões que a gente tem níveis aqui, até inclusive de liquidação, a gente pode ver aqui para o High Block Capital, tá? Então a gente tem pontos de liquidação aqui até essa região dos 45 e 900, mas aqui, ó, nos 45 mil e 500 a gente tem níveis, tá? De acordo com o High Block Capital, que são aqui de shorts de 100 vezes, tá? Desculpa, shorts de 50 vezes, tá? Desculpa, aqui em azul é de 25 vezes e aqui mostra short de 50 vezes, né? Então quanto maior a alavancagem aqui da galera, né? Mais a tendência, o preço vir aqui pegar para poder liquidar essa galera e depois, né? Enfim, a gente está com o Delta aqui muito grande, tá? Então de acordo com a ferramenta, a gente tem pontos de criação mais abaixo, esse é o ponto principal que eu quero colocar para vocês, esse ponto, tá? Eu sei que a gente está todo mundo animado aí para o Bitcoin fazer esse rompimento, eu também olhando os jogadores aqui do TRDR, a gente pode ver que está bem interessante mesmo, a gente tem open interest subindo com long share ratio também caindo, eu vou comentar para vocês, tá? Mas tem que ficar de olho nisso aqui, realmente que é importante, na minha opinião, a gente tem, agora com open interest subindo tem uma chance grande de a gente ter aí bastante volatilidade, então tem que cuidar, não deixar aí, né, no caso operação aberta, esperando que o Bitcoin vai romper, enfim, e buscar lá os 55, porque assim, ó, se a gente romper isso aqui de fato, ó, se a gente romper essa região aqui para cima e conseguir fechar aqui, indo de diário aqui acima dessas regiões aqui, acima dos 45 e quase 46 aqui, pessoal, rompendo essas, aqui essas regiões que o Bitcoin não consegue romper, ó, a gente não conseguiu fechar o diário muito bem aqui, ó, a gente fechou o diário, não muito bem, não acima das regiões anteriores que a gente fechou, tá? Então a gente está aqui ainda brigando, tá? Essa região está bem no limite aqui, ó, teria que fechar o diário, na minha opinião, aqui acima dessa, vamos botar aqui acima dos 45, tá, galera, para a gente ficar um pouco mais, mais, mas eu diria que até acima aqui dos 44 mil e 700 já fica bem interessante fechar o diário acima, acima desse nível, tá bom? O Bitcoin, por enquanto, ainda não está conseguindo fazer isso, tá? E se a gente conseguir fazer isso, pessoal, assim, a gente conseguir começar a subir aqui, tá? O alvo desse padrão que eu já mencionei para vocês, pelo menos aqui, essa casa aí dos 55 mil dólares, né? Então a gente pegar esse alvo aqui, tirar para essa região aqui, tá? Então, obviamente, isso aqui não aconteceria, não aconteceria, né, de uma hora para outra, né? A gente, obviamente, teria volatilidade, o Bitcoin iria fazer aqui várias armadilhazinhas até ele conseguir, né, subir para essas regiões, mas esse seria o alvo que a gente teria para o Bitcoin nesse rompimento, tá? Então, assim, essa região de resistência é importante, né, galera, de ficar atento aqui, o que está me incomodando são os dois fatores aí, primeiro, esses, os pools de liquidações aí que tem muito, um delta muito grande para baixo, tá? E outro fator que está me incomodando, que eu quero é forçar aqui também para vocês, que até a pessoa fez perguntas aí, outras pessoas comentaram, que é assim, ó, a SP500, tá? A SP500, a gente subiu bastante aqui com ela, tá? Aqui no, a gente pode ver, até, inclusive, se eu puxar o semanal, tá? Bem parecido com o Bitcoin, tá? A semanal aqui subindo muito forte, teve dois quenocinais grandes aqui, tá? E a gente não teve uma correção ainda da SP500, essa é a questão toda, tá? A gente não teve nenhuma correção, mas a gente bateu aqui exatamente aqui na região de 0.618, vamos puxando desse topo aqui até esse fundo, a gente pode ver que o Bitcoin aqui, ó, desculpa, aqui a SP500 bateu aqui exatamente nessa região de 0.618. Essa aqui é uma resistência muito forte, né? Vocês sabem como é que é aí o mercado, eu falo sempre sobre essa região, que é uma região perigosa, que é uma região que a gente tem que ficar de olho pra, geralmente, fechar a posição, ou então, né, realizar lucro, fecha a posição, ou até até oportunidade, às vezes, de entrar num short, né? E aqui, pessoal, é uma região que eu considero que aqui, eu acho que vai ser difícil a SP500 sair rompendo pra cima com tudo aqui, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Assim, de novo, eu não sou especialista aqui no mercado financeiro lá, não sei o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos de fato, tá? Assim, mas me dá a impressão que a partir daqui a gente teria correções pra SP500, a gente poderia, aqui sim, por que não, consolidar aqui, ó, tá? E até fazer um outro padrão aqui, um padrão maior aqui, por exemplo, um fundo duplo forte aqui mesmo, pra gente poder, daí sim, né, conseguir fazer um padrão bullish aqui mesmo pra gente continuar essa tendência aqui, tá, pessoal? A tendência de alta é que a SP500 tá, porque na minha opinião, eu também considero que a gente, que a SP500 aí, ela teve, já precificou todos os problemas que, né, o aperto aí do Fed e etc, tá, acho que tudo foi precificado, na minha opinião. O que tá pegando é a guerra da Ucrânia, mas eu acho que não é algo que, assim, eu acho que não tá, na minha opinião, aquele risco que tava antes, sabe, de jantar a OTAN contra a Rússia, enfim, acho que não é uma coisa pra esse nível, tá, pelo menos é o entendimento que eu tô tendo aqui agora, então o mercado, ele poderia, sim, retomar aqui e fazer, inclusive, uma nova alta histórica aqui, tá, pra SP500, uma nova máxima histórica, desculpa, então, estejam preparados pra isso, tá, mas, assim, eu acho que essa subida aqui a gente teria agora um espaço pra uma correção. Outra coisa que o pessoal comentou aí também em relação ao volume que decaiu aqui, tá, nessas regiões, que decaiu bastante o volume aqui agora, nessa subida, né, esse é um ponto de atenção, certo, que é um ponto válido, só botar aqui o... que o volume a gente vê, ó, o volume decaindo aqui, tá, é um ponto de atenção válido aqui, a gente pode puxar SP500 aqui, aqui também, ó, a gente pode ver, volume também, aqui o índex, né, o volume decaindo aqui, a gente tem o volumezinho aqui também, maior, mas o volume decaindo aqui não tá subindo com o volume, né, interessante, esse é o ponto que eu queria colocar aqui, tá, mas se a gente voltar, deixa eu puxar o gráfico mais limpo aqui da Milifuturos, se a gente voltar aqui pra trás também, a gente pode ver aqui, aqui também, nessas regiões, ó, quando a gente tem uma... opa, pera aí, isso é um pouquinho, que meu mouse tá difícil aqui hoje, eu tô usando um outro mouse, acho que não vou nem conseguir usar o mouse que eu tô querendo usar, só um momentinho, aí que eu tenho que trocar o mouse, pessoal, esse outro mouse faz um barulho aqui, eu tenho que deixar uma substituição aqui pelo mouse, aqui, por exemplo, a gente teve, então, uma correção aqui forte, daí o volume foi decaindo, o preço subindo com o volume decaindo aqui, né, e a gente retomou aqui, foi retomando essa alta, né, depois o volume voltou aqui, mas não, o volume foi caindo, tá, então, todas as correções que a SP500 fez aqui, a gente teve também o preço subindo com o volume não muito interessante, foi subindo devagarinho aqui, aqui também, ó, tá, nessa região, subindo devagarinho, enfim, então, não é uma coisa que me preocupa muito o volume, tá, o volume não é uma coisa, um fator preocupante aqui da SP500 pra mim, porque se você olhar pra trás, de novo, correções, a gente sobe com o volume aí decaindo, tá, a questão, a gente subiu bastante e a gente teria aqui, na minha opinião, pelo menos no curto prazo, é uma certa correção pra SP500 que eu diria aqui, pelo menos o Fibonacci, tipo, eu diria aqui 0,32, pelo menos isso, tá, tá, por acaso aqui dos 43 mil e, desculpa, 4380, tá, a gente precisa ser retestando esses topos aqui, tá, e a gente, daí sim, a gente poderia voltar aqui, né, mas o ponto que eu quero colocar aqui no vídeo pra vocês é que, como a gente tem essa possibilidade grande, tá, na minha opinião, é bem considerável a gente ter essa correção aí de 3%, mais ou menos, SP500, essa é uma força que joga contra o Bitcoin, tá, então, a gente tendo correção SP500 aqui agora, a gente poderia ter o Bitcoin também corrigindo, apesar dos indicadores aqui de sentimento, ó, vou mostrar pra vocês, no curto prazo, bem interessante aqui, ó, aqui o CVD das baleias aqui, né, das instituições aqui comprando, né, Bitcoin, quantas sardinhas estão vendendo aqui no curto prazo, tá, o Long Chart Waste na casa aqui agora, na casa dos 0.7, aqui 0.75, então, bastante baixo mesmo, e se a gente olhar aqui, ó, de uma hora aqui na UTRD, a gente pode ver que é muito interessante, ó, aqui a gente tem, então, o nosso Long Chart Waste praticamente caindo aqui, ó, fazendo uma tendência de baixo aqui, caindo, enquanto a gente tem o Open Interest aqui subindo, tá, isso aqui é extremamente bullish pro Bitcoin, tá, a gente tem o Open Interest, não consigo desenhar aqui agora, tá, mas tá extremamente interessante o Bitcoin, isso aqui formando, tá, é uma, é muito bullish, mostra que essa tendência aqui, essa, a tendência disso aqui é continuar, tá, só que tem essas forças que eu comentei pra vocês, são duas forças, na minha opinião, né, a gente tem ainda aí pontos de liquidação ali do Highblock mostrando, tá, obviamente não é uma ferramenta aqui que ela, que eu vou me basear apenas por elas, mas, apenas por ela, desculpa, mas a gente também tem a SP500 que tá um pouquinho me incomodando aí também, tá. Aqui também só pra mostrar outro dado interessante da Highblock, que é esse aqui, ó, mostrando que é uma distribuição aqui do Bitcoin, né, aqui mostrando que interessante, a gente tá aqui, ó, com os, nesse mês, ó, pensando no mensal, vou até puxar aqui, deixa eu puxar o trimestral, aqui, vou puxar o trimestral, esse até fica mais interessante pra gente ver aqui, ó, só pra carregar isso aqui um pouquinho, olha só que interessante isso aqui, ó, a gente tá, esse aqui é o Global Long Distribution, né, como os longs estão distribuídos, a gente tá aqui, ó, em uma região muito baixa, geralmente a gente tá aqui no meio, nessa faixa aqui dos, ó, 60% aqui, 60% aqui, ó, é a metade, geralmente o mercado tá mais bullish, né, então, é o que acontece, agora a gente tá aqui numa região muito baixa, tá, em três meses aqui, a gente nunca chegou nessas regiões aqui abaixo, praticamente, é muito, a gente tá numa região muito abaixo mesmo, tá, então fora do normal, a mesma coisa aqui com os top traders também, os top traders aqui também, long distribution, a gente tá na região, na região de 45 aqui, tá, então geralmente é muito baixo, geralmente aqui os top traders também ficam na região de 60, tá, então geralmente o mercado de criptomoedas, as Bitcoin aí, Bitcoin especificamente, ele tá, ele tá geralmente numa, tem mais longs do que shorts, tá, isso é bem comum, inclusive, só pra dar um exemplo pra vocês, eu tenho amigos meus, tá, que tem muito, assim, muito Bitcoin, e os caras estão com operação de long, né, em contratos futuros, né, e não é perpétuo, contato futuro que não paga, não paga a FUNIN FII, são os contratos que tem na FTX, por exemplo, de que expiram, por exemplo, dia 25 de março, 24 de junho, os caras estão no long gigante, entendeu, estão no long gigante, então até falei com eles, pô, eu, né, não tava tomando mais bullying com o Bitcoin, falei pra eles tomar cuidado, até na época, e, mas assim, então o mercado, ele tá, realmente, as pessoas acreditam com o Bitcoin, né, vai buscar, vai continuar subindo, então geralmente o mercado, ele é, tem mais longs do que shorts, tá, é a natureza do mercado, e o Bitcoin, né, a tendência do Bitcoin é sempre, sempre a tendência de alta, né, praticamente no longo prazo, então as pessoas, os caras deixam, né, com contratos aí, né, abertos, esperando, né, uma valorização do Bitcoin, né, então o mercado geralmente é mais bullish, aqui a gente pode ver que agora, nesse momento, a gente tá, realmente, numa, numa, nesse momento, acreditando mais numa, mais pessimista aí, né, então isso, pra gente aí, a gente sabe que é bullish, né, porque a maioria das pessoas vão perder dinheiro no mercado, tá, então, é isso, pessoal, de novo, é o que eu comentei pra vocês nesta feira, a gente tá com o Bitcoin aqui agora, numa região de resistência, mas com indicadores extremamente bullish, tá, indicadores do mercado futuro, aqui, é, mercado futuro, né, extremamente bullish, isso tá interessante, tá, só que tem a SP500 aí, que tá numa região que eu não tô muito, muito aí sentindo, digamos, é confortável, tá, realmente com o Bitcoin subindo assim, subiu assim, né, também o volume aqui, na minha opinião, não me, também não me, ela durou muito, tá, bem parecido com a SP500, mas, mas, o, o, o meu ponto é, a SP500 tem, né, um, pelo menos 3% de correção pra fazer aí, na minha opinião, tá, essa é a minha opinião aqui, que poderia fazer, então, a abertura de hoje da SP500 aí domingo, tá, domingo, se não me engano, às 9 horas da noite de Brasil, é importante vocês acompanharem da SP500 do, né, o mini Futuros aqui, então acompanhem, pra ver como vai ser o mercado, como o mercado vai reagir, porque se a gente tiver a correção, a gente pode sim ver o Bitcoin corrigindo junto, tá, porque as pessoas que investem em, aqui, em, na SP500 também são as mesmas pessoas que investem em Bitcoin, né, então esse mercado, são, mesmo tipo, perfil de investidores também, então, por isso que é importante a gente ficar atento aqui, uma possível correção da SP500, que pode levar também, né, o, o Bitcoin faz essa correção, tá, então esse é o ponto todo, ah, falando aqui um pouquinho mais do Bitcoin no 4 horas, tá, a gente tá nesse canalzinho também que é importante, tá, pra comprar aqui Bitcoin, pessoal, pra eu poder ficar mais animado a fazer uma compra, acho que aqui nessa região que a gente tá, não, não acho muito, sabe, apesar dos, de novo, os jogadores estarem interessantes, eu não sou um cara que gosta de comprar, numa resistência, né, não é muito interessante, na minha opinião, então, pra mim aqui, assim, de puxar o semanal também pro Bitcoin, tá, todo semanal aqui, eu ficaria, pelo menos aqui, mais interessado comprar se o Bitcoin fizer uma retração aqui no semanal, puxando esse fundo aqui, a gente fez, tá, nessa região aqui mais ou menos, aqui na região dos 42, aqui mais ou menos, eu ficaria interessado em comprar, inclusive a gente tem uns topos aqui também, daí poderia ficar interessante se o Bitcoin fazer uma retração aqui, e a gente poderia fazer aqui também, tá, esse pequeno se fizer essa, essa correção, a gente vê aqui o Bitcoin dando essa, essa corrigida também aqui, tá, fazendo essa correção aqui nos 322 mais ou menos, e a partir daqui a gente, sei lá, fazer um outro pivô, fazer um pivô aqui de alta, e romper essa, essa, essas regiões aqui pra cima, tá, com esses pequenos continuarem subindo, tá bom? Mas de novo, bom, mercado, futuros, tá aí, muito bullish, tá, tá, realmente indicadores como a gente não via há muito tempo, tá, na região de resistência, é só esses pontos ressalvos que eu quero mostrar pra vocês aí, pra vocês ficarem cientes aí, não simplesmente sair jogando, dando all-in no Bitcoin, né, e, que eu sei que tem pessoas que vão realmente aqui, né, sem olhar outros, outros lados, então agora tem duas forças aí, né, a gente tem mercado futuros, né, manipulação do mercado futuros, e também temos aí a SP500, são duas forças aí que vão tá brigando, né, e vão ver quem que vai vencer nesse momento aí, tá, galera? Então é isso, desejo vocês aí bons, bons trades, tomem cuidados aí, alvos curtos, na minha opinião, tá, não deixem, não deixem aí alvos muito longos, porque a gente pode sim, o Bitcoin poderia fazer isso aqui, buscar essa liquidez aqui em cima, depois dar uma, fazer uma correção aí sim, tá, então isso aqui é um risco que a gente tem, de vir, subir, depois fazer uma correção, pra pegar essa liquidez aqui embaixo, que tá aqui, de acordo com a Reblock, aqui mostrando, esse indicador aqui eu acompanhei pra várias altcoins, né, e também pro Bitcoin, realmente tem funcionado muito bem aqui pra, pra gente, na última, na última semana que ficou um pouquinho aqui, né, o Bitcoin saiu subindo de qualquer forma aqui, né, porque o mercado começou de qualquer forma também, é, shortar muito, né, então, o Bitcoin é lá buscando esse short, inclusive aqui a gente pode ver, ó, tem muito short, deixa eu dar um zoom aqui nessas regiões, deixa eu dar um zoom aqui, a gente tem bastante short aqui de 50 vezes, essas bolinhas aqui, que são bolinhas verdes, que tem bastante short aqui, nessa região aqui de 45.500, ó, bastante short aqui também, então, o Bitcoin pode dar essa, essa beliscada aqui, pegar esses shorts, né, da maioria, inclusive que ele já fez isso aqui, no passado ali, conforme mostrei pra vocês, e depois dar essa corrigida pra região dos 42, tá, isso aqui sendo um cenário que eu tô de olho também, então, por isso eu não tô aqui nessa região muito, é, muito animado, a gente pode ter uma, muita volatilidade aqui agora, tá, e acho que a SP500 também vai ser um fator, um fator importante, o motivo do Bitcoin não tá subindo, na minha opinião agora, que agora, é essa região que a SP500 tá, nesse momento, tá, se a SP500 estivesse subindo aqui, numa região mais embaixo, acho que o Bitcoin poderia tá, na minha opinião, até, até ir rompendo aqui, tá, acreditando que a SP500 continuaria subindo, então, é isso que eu queria falar pra vocês, é, basicamente, eu espero que eu tenha sido claro, né, e a gente vê amanhã aí, pra mais um vídeo, tá bom galera, deixa o like de vocês aí, e até amanhã, um abraço aí pra vocês. E aí